Oi, vamos lá? Hoje eu quero falar para você sobre um vídeo que eu acabei de assistir e nesse vídeo o rapaz está reclamando sobre o pedágio da Via Lagos, da forma e dos valores que são estipulados para as pessoas que passam por lá. Primeiramente eu quero dizer, humildemente, respeitosamente e simplesmente, que no Brasil não tem nada caro, você que ganha pouco. Segundo, nós temos que lutar não pelos valores que são cobrados nos pedágios, nem muito menos pelas formas que eles alteram os valores. Nós temos que acabar com todos os pedágios que existem no Brasil. Não tem que ter pedágio. Nós pagamos impostos para o poder público, municipal, estadual e federal, manter as ruas, as sinalizações. É através desses recursos que todos nós pagamos direto e indiretamente em tudo que a gente compra, todos os produtos que nós compramos, os serviços que nós consumimos e tudo mais, é para isso que nós pagamos esses tributos ou impostos. E o poder público, o chefe do poder público municipal, estadual, que são os prefeitos, os governadores e o presidente do Brasil, devem manter as ruas, avenidas, estradas, rodovias de todo o país. Nós temos que dizer não aos pedágios. Nós temos que dizer fim aos pedágios. Todos eles. E essa luta que eu quero chamar você para nesse momento estar conosco para que a gente acabe de vez com todos os pedágios. É uma mobilização de âmbito nacional em todas as cidades, estados. Eu tenho certeza que você vai participar também dessa luta. Um abraço fraterno para você. Um abraço fraterno para você.